TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá, estreia do 0x0 no Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi a São Paulo e não saiu do 0x0 com o Corinthians. O Internacional recebeu a Chapecoense, perdeu até pênalti e ficou no 0x0 em Porto Alegre. A LAF recebe o Ibirubá aqui em Lajeado pela Série Ouro de Futsal, só que na terça-feira. É agora, no Papo de Boleiro. E o fim de semana, o primeiro fim de semana do Campeonato Brasileiro. São 38 rodadas e eles começaram a fazer um fade ao campeonato. Tu achou? Mas fade, não, é que jogo sem um ganhador não é fade. Deus é livre, né? O Papo de Boleiro realmente deixou muita desejar nessa largada do Campeonato Brasileiro. Começou pelo Grêmio, que teve a partida contra o Corinthians, atual campeão, que foi toda aquela patota, aquela festa, aquele negócio, toda a abertura da competição ali. Lembrando que já tinha tido, acho que uns 400 jogos antes, mas a abertura foi naquele momento ali. Não, estava na televisão, né? Exatamente. O Grêmio que vinha de eliminações, o Corinthians também, ambos não tinham chegado nas decisões dos estaduais, estavam fora, caíram na mesma época na questão da Libertadores da América e fizeram um jogo de iguais. O Grêmio muito bem na marcação, impôs seu ritmo, não trancou as principais jogadas do time paulista. Por outro lado, o Corinthians até deixou um pouco a desejar em questão ofensiva mesmo. O Grêmio passou pouco trabalho, vamos dizer assim, Marcelo Grói. Foi mais na questão do ímpeto final mesmo, o Corinthians partiu o ataque ali na base da pressão do abafo, mas acabou não conseguindo criar chances de gol claríssimas, como o Grêmio teve. O Grêmio, pelo menos duas vezes, chegou no gol ali. O goleiro, acho que era o Valmir, agora deixa eu só me recordar que não jogou o Cássio. O Valter, o goleiro, o Valter do Corinthians, passou trabalho algumas vezes, principalmente o Bobô. Teve uma chance claríssima na frente do goleiro, acabou chutando para fora. Em parte aí que foi melhor que o do Internacional. Não tem como decorar o goleiro do São Paulo, do Corinthians. O reserva, né? Porque aí o Cássio morreu a avó. O Cássio morreu a avó, isso aí. Aí o reserva se machucou, enquanto estava aquecendo, foi para o hospital. E o cara ligar, ó... Ligar para o menino para comprar o banco lá. Se ele não pudesse, pega um gandula lá, joga o Oriente. O gente joga aí, veste aí para qualquer coisa e fica de reserva aí. Realmente, situações inusitadas aí na Arena do Corinthians lá. O Corinthians perdeu dois goleiros no trabalho de treinamento. Que beleza. Bom, mas aí acabou 0x0, né? Bom, o do Grêmio ainda é melhor porque o empate foi fora e é contra o Corinthians. Contra o Corinthians, atual campeão, que a gente sabe que vai dar bastante trabalho. Vai somar muitos pontos aí. Vai brigar, quem sabe, até pelo título novamente, né? Então, realmente, esse empate lá na Arena Corinthians foi muito bom para o Grêmio. Já do lado colorado, o empate foi aqui no Beira-Rio contra Chapecoense e Diogo Bote. Com um pênalti desperdiçado. Nós falamos já outra vez que 50% de desperdiço. Acho que já baixou essa média aí. Acho que deve acertar uns 40% já dos pênaltis. Pelo amor de Deus. Não tem cabimento que tu não faça gol em pênalti. Não, não tem cabimento que tu não tem um cobrador oficial. Também. Esse é o problema do Inter aí. A gente vê o Eduardo Sacha cobrando e errando. Ontem foi a vez do Paulão. Cara, se tivesse 11 cobradores, o Paulão tinha que ser o décimo segundo. É, eu tô pra dizer que do jeito que ele cobrou, a minha mãe cobra igual, assim, Diogo Bote. Mas eu não entendo a questão. A gente analisa. O Paulão, ele cobra falta. Ele cobra escanteio. Faz nada, né? Não faz nada, cara. O zagueiro, ele tem que ser aquela batida de confiança ali. Numa disputa de pênalti, não ser o primeiro cobrador aí. Ah, ele vai muito bem nos treinamentos. Beleza, mas eu com certeza devo ter alguém no meio campo de ataque que é melhor que ele. Impossível que não. O próprio Vitinho, um jogador que aí de chute forte, chute potente, que tem, bota a bola onde quer praticamente. Não bate pênalti, não consigo entender. Certo que a estreia do Inter Nacional foi horrorosa no Berahil. Na tarde fria lá em Porto Alegre. O Inter pouco fez. Teve essa questão do pênalti. Ele tinha um pênalti sofrido pelo Andrigo, né? Que também não fez boa partida. Aí o Paulão bota na mão do goleiro. Depois, no rebote, o próprio Andrigo acabou não conseguindo concluir. Certo que esse 0x0 foi bem preocupante aí o Inter Nacional. Não apresentou nada de mais. O Inter é tão previsível, Márcio, que os times agora... A gente viajar no Campeonato de Gaúcho é uma coisa se desenhar. Mas o Inter tem uma jogada apenas. É pré-lateral. E ele não tem um centro-avante dentro da área, né? O Inter teve uma chance no primeiro tempo. Foi um cruzamento do Arthur que o Ayrton cabeçou pra fora. Agora, de restante, o Inter é um time totalmente previsível. O Chapecoense fechou. O Guto Ferreira, que conhece pouco o Internacional, né? Fechou os laterais do Inter ali. Acabou o time. O Inter não teve uma articulação pelo meio. Jogava com o Andrigo solto pelo meio campo. A bola não chegava no Andrigo. Era só pros laterais. William, Arthur. William, Arthur. O Sachi movendo dando pelo lado. Vitinho pelo outro. O Ayrton vindo de trás. O Inter realmente não conseguiu criar nada nessa partida. E acabou ficando 0x0, 0x0 aí. Que marcou agora sim a despedida do Alisson, que é um campeonato do Internacional. É, isso aí. Terminou mal, né? Tava terminando tão bem, né? Com uma vitória no Campeonato Gaúcho. Agora terminou com um empatezinho. Não é ruim, mas também não é bom. Empate 0x0 em casa. O Internacional vai pegar o São Paulo. Vai jogar lá em São Paulo. E, por outro lado, o Grêmio recebe o Flamengo. Aqui na Arena, buscando suas primeiras vitórias na competição. Esse é fato que o Internacional nunca começa bem mesmo, né, Jogo? Não é uma vitória no início do Internacional. O primeiro jogo do Internacional, no Campeonato, vai ser uma vitória. E são esses pontos, né? Certo, tem sido em 70. Esses pontos que acabam fazendo falta lá no final. Porque o Campeonato Brasileiro é aquele negócio, todo jogo é igual. Ah, mas vale mais. Não, não vale mais. Vale a vitória em três pontos, o empate é um, a derrota é zero. A pontuação é a mesma nas 38 rodadas. Então, desperdiçando pontos com a Chapecoense em casa, tu acha que o Vitor Vergara chegou pegando-se lá? Não ganha. Não ganha. Vai tomar cinco de novo ainda. Então, não dá pra entender realmente essa política de... Ah, não, agora nós vamos no próximo jogo. Na verdade, São Paulo agora... Pensa, quarta-feira tem Atlético Mineiro e São Paulo. Decisão de dar as quartas de final da Libertadores. São Paulo tem a vantagem de 1x0. Se o São Paulo perde a classificação, vai vir a 400 por hora no final de semana pra ser o Internacional. Tá pelando. Então, pega essas coisas assim que não dá pra entender. Uma derrota pro São Paulo no Morumbi, isso sim é normal. Mas agora tu empatar com a Chapecoense em casa, complicado. É isso aí. Bom, e no meio dessa semana nós não vamos ter jogo do Campeonato Brasileiro. Justamente porque tem a Libertadores da pele. Libertadores de Copa do Brasil, tem rodada. E o São Paulo, então, vai enfrentar o Atlético Mineiro. Esse ano eu sou galo. É o duelo de brasileiros, é. Agora, lembrando que na primeira partida o São Paulo ganhou de 1x0 o gol do Michel Bastos lá no Morumbi. E agora a decisão é no Independência. Aliás, o Bote é nos nossos times, né? O Galo e o São Paulo e o Xano. É, tamo aí, né? Os favoritos, nós apostamos, né? É o que dá. É, tu tá com vantagem nessa. Bom, e os outros resultados? Vamos aos outros resultados. Nós tivemos a primeira rodada completa. Lembrando que são 38 rodadas. Tem essa, mas 37. Vai até o dia 4 de dezembro, meu amigo. O Campeonato Brasileiro começou no sábado aí com dois jogos. Com três jogos, desculpa. O Flamengo fez 1x0 no esporte. O Palmeiras fez 4x0. Foi a grande surpresa aí no Atlético Paranaense. Campeão Paranaense. Não viu a cor da bola lá em São Paulo. O Atlético, primeiro com o time Miss, fez 1x0 no Santos. Mostrando que não tem nada. O Galo realmente é forte em qualquer sentido, né? Aí no domingo a gente teve Curitiba 1x0 no Cruzeiro. O Botafogo perdeu para o São Paulo também. O São Paulo com o time Rezero fez 1x0 no Botafogo lá no Rio de Janeiro. Aí no domingo, o Santa Cruz com o show do Grafite. É, o veterano centroavante aquele. Fez dois gols na vitória do Santinha. 4x1 sobre o Vitória. O Corinthians e Grêmio ficaram no 0x0. O Figueirense também ficou no 0x0 com a Ponte. O América Mineiro perdeu em casa um gol do Fred. Fluminense 1x0 no América. E o Inter ficou no 0x0 com a Chapecoense. E agora os mineiros também começam a se assanhar no Campeonato Brasileiro, né? Porque agora tem o Cruzeiro, o Atlético Mineiro e o América. O América Mineiro, exatamente. E o Rio Grande do Sul aí que tem a representatividade do Brasil. Começou bem também a Série B, né? Começando 2x0 o Paraná. Verdade. Pelo menos na Série B nós temos mais. É o Brasil que tem, formou, buscou e depois daquela campanha que ficou devendo no Campeonato o Gaúcho, né? Fez pouco aí no Gauchão o Chavante. Buscou alguns reforços e a primeira visória aconteceu. Já é um jogo complicado com o Paraná. Fez 2x0 lá no Bento Freitas. Pois é. Estava olhando aqui. Restam dois catarinenses na Série A, né? A Chapecoense e o Figueirense. Exatamente. O Havaí e o Cristíuma estão na Série B. E junto com o Joinville. Isso aí. Agora, além de São Paulo e Rio, então Minas Gerais aqui aparece com mais destaque. A Laf vai jogar amanhã contra a Cif de Ibirubá. E aqui, Diogo. Essa Cif foi aquela chatinha do ano passado, né? Foi aquela chatinha, mas a Laf precisa se preocupar com ela mesma, né? A gente não conseguiu fazer a cobertura do jogo aqui na sexta-feira. A Laf acabou perdendo para a Juventude aí na estreia da Série Ouro. 4x3 derrota. Depois, a gente está vencendo por 3x0, amigo. De dois minutos, pouco mais de dois minutos, o empate. Acabou cedendo aí a virada para o time de Caxias, que investiu bastante. A gente comentou aqui, mas tu está vencendo por 3x0, né, amigo? Aí tu vira Libertadores, né? Tu cai, tu faz a mandinha, aquele negócio, para não deixar a bola rolar, né? Mas então a Laf começou mal também. Assim como já havia começado a Liga Nacional, que ela iniciou perdendo aí. E vai buscar recuperação amanhã contra a Cif aqui no Complexo Esportivo, 20 horas. A hora do torcedor começar a apoiar mais aí, que o time de Lajado está precisando. É isso aí. É importante a tua participação, a tua presença lá no estádio. Leva a almofadinha, vai cedo. Lá no Complexo Esportivo da Univate, vai estar gelado. Segundo o... É, segundo o... É para a semana, é para a Friaca. Máximo tipo de 10 graus de máxima. Coisa linda, gente. Uma hora tem que chegar o inverno, né? É. Se não for agora, vai cedo ano. Está chegando. Ele está chegando, então te prepara. Mas não deixe de acompanhar, de assistir lá a Laf e torcer pelo time de Lajado, né? Para ganhar. Não se engrena, né? A Laf ainda não venceu, né? A questão de jogos oficiais. Teve aquele torneio amistoso, que é reconhecido pela Friação Brasileira de Futsal. A Taça Brasil, no início do ano, que a Laf acabou campeã até. Mas agora, nas competições mesmo, que é o forte e que vai até o final do ano, tanto a Liga Nacional quanto a Série Ouro, a Laf não conhece vitória ainda. A Liga não rebaixa, mas a Série Ouro rebaixa. A Série Ouro rebaixa. Tem a Série Prata, a Série Bronze. E a STF também, de Teutônio, também está se encaminhando para os jogos oficiais. E a STF também já iniciou também perdendo. Assim como a Laf tomou 7x3 de Guaíba. Esse jogo aconteceu no sábado. Então tá, vamos torcer pelos times do Vale para se acertar e mudar esses placares. Não sou presidente da República, vou falar desse jeito. Para mudar esses placares e acertar o jogo dentro das quadras. Nós voltamos na terça-feira, depois do Redação Informativa, trazendo esse pré-jogo da Laf contra a CIF, que vai acontecer aqui em Lagiado. Até mais. Um abraço. TV Informativa. Aqui o Vale se vê.